E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de combate DCS World. Pessoal, eu vou colocar um pequeno vídeo aqui de um pouso do FA-18C Hornet. A visão que os senhores vão ter do pouso será de dentro da cabine FA-18C. Mas lembre-se bem, aqui é a simulação. E amanhã eu vou postar um vídeo de pousos reais. Pousos reais. Amanhã eu vou postar um vídeo de pousos reais do F-18, senhores. Acompanhe aí no canal. Pessoal, estou de férias. Vídeo novo no nosso canal só no mês que vem. Valeu! Acompanhe aí no nosso canal. Pessoal, eu vou postar um vídeo de pousos reais do F-18C. Acompanhe aí no nosso canal. Pessoal, eu vou postar um vídeo de pousos reais do F-18C. Acompanhe aí no nosso canal. Pessoal, eu vou postar um vídeo de pousos reais do F-18C. Acompanhe aí no nosso canal. Pessoal, eu vou postar um vídeo de pousos reais do F-18C.